Hoje eu descobri que sem o teu amor Eu morreria hoje mesmo Então eu vim aqui, trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim Eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz tudo errado Eu que era lindo e se perdeu Me ajuda outra vez, Senhor Me dá de volta o que é meu Me ajuda, me ajuda, Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda, me ajuda, Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu sei que o culpado